Hora de corda aqui do programa, eu estou com a Rô e nos bastidores nós estávamos falando do quanto a pandemia mudou muitas pessoas, mudou a vida das pessoas, a maneira como elas olham para suas casas, não é, Rô? Hoje eu acho que as pessoas valorizam mais cada cantinho e tu percebe isso no teu trabalho, né? Sim, hoje as pessoas elas sentem mais prazer de estar em casa, né? Então aí entra assim de transformar aquilo ali num espaço que fique agradável, que tenha praticidade, que fique leve, né? As pessoas foram obrigadas a parar e a olhar para si, olhar para o seu espaço, para o seu entorno e antes com a correria a gente ia indo e não via nada e hoje a gente se incomoda se vai fechar uma porta e dá aquele barulho, se tu precisa bater não sei quantas vezes para ela fechar ou aquela gaveta que também incomoda na hora de tu abrir ou fechar e a corda tem uma solução rápida, fácil e econômica para isso, né, Rô? Sim, isso a gente, nós temos feito bastante, que é a troca das dobradiças por uma dobradiça com sistema de amortecimento. Às vezes o cliente chama e diz assim, ah, Rô, mas meu armário ele é muito antigo, é possível, é possível. Qualquer armário, é possível colocar o amortecimento ou a telescópica ou a telescópica, qualquer uma delas a gente consegue fazer essa substituição. Às vezes parece ser uma coisa pequena, mas aquilo ali incomoda, né? Então como a tua casa ela é o teu refúgio, ela é o teu espaço, né? Então a gente consegue fazer isso aí, um trabalho de 40 minutos, que é muito rápido e essa é uma característica da Corban, porque a Corban veio para desmistificar aquela questão de que muitas vezes a marcenaria é demorada, que nunca fica pronta quando a gente está esperando. A Corban faz o serviço em tempo recorde com um valor super justo com o seu cliente e trabalha desde aquele móvel novo até a remodelação de um móvel mais antigo. É isso, não é, Rô? Agora, a Corban também faz projetos de design de interiores, faz o serviço de pintura, de... o que mais? Acabamentos em geral, na verdade, na escolha de textura de parede, de... É isso, gente, para a pessoa poder fazer tudo num lugar só e com a supervisão da Rô, porque também uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi nós colocarmos pessoas para dentro da nossa casa que a gente sabe a procedência, que a gente sabe que vão trazer uma energia boa e é a Rô fazer isso tudo pessoalmente. É ela que está à frente de tudo e é com ela que você vai tratar diretamente. Então, ó, telefona para a Corban e deixa a sua casa exatamente do jeitinho que você quer.